Fala galera, tudo certo? Eu sou a Camilla Rich, eu sou designer e influencer e estou aqui hoje pela primeira vez no canal de Alten's Hair no quadro Segunda com as Experts. E hoje eu vim dar três dicas super legais pra vocês de cuidados com os cabelos coloridos e como mantê-los saudáveis. Mas antes de tudo, já te inscreve aqui no canal de Alten's Hair que sempre tem conteúdos incríveis. Aproveita também e segue lá no Instagram pra sempre ficar atento às novidades. Bom, a dica número um e super importante é hidratação. Normalmente o processo de descoloração que tem que ser feito pra passar o tonalizante ou a tinta acaba danificando bastante os fios, ressecando. Então a gente precisa dar uma atenção especial nessa parte de hidratação pra deixar o cabelo bem lindo, bem saudável. Um produto que eu conheci recentemente e achei a ideia demais é essa máscara aqui de 3CM. É a Transplex Regeneração Pré-Shampoo. E por que eu achei ela demais? Porque eu tô aplicando ela antes do shampoo. Então assim, o dia que tu vai lavar o teu cabelo normalmente a gente entra no banho, né? Molha, daí passa o shampoo, daí passa a máscara, aí o condicionador. Aqui é diferente. Antes mesmo de tu entrar no banho, tu vai passar ela. Pode ser com o cabelo úmido, tu pode umedecer ele. Ou com o cabelo seco. Eu normalmente faço com o cabelo seco. Então essa máscara é um tratamento pré-shampoo pra cabelos danificados. Ela é bem powder. Eu adoro. O cheirinho também é maravilhoso. A consistência dela. Enfim, tudo. Então essa máscara vai ajudar a reforçar a estrutura capilar e também garantir mais resistência pros seus fios. E ela é o reparador mais potente de 3CM pra recuperar danos nos fios. Então vocês já tem uma ideia de como ela é boa, de como ela funciona. E a segunda dica agora é não lavar muito o cabelo. Isso mesmo. Por quê? Quanto mais vezes a gente lava o cabelo colorido, mais o pigmento vai saindo, mais ele vai desbotando, mais cedo a gente vai ter que retocar a cor. Então um truque que eu adoro pra esses dias assim que eu não quero ainda lavar o cabelo é usar shampoo seco ou algum revitalizador. Eu vou indicar um revitalizador pra vocês que é esse aqui de Dove Day 2. Ele é muito bom e ajuda a dar um up no cabelo sem precisar lavar. Então, além de ele ser super cheiroso, ele vai ajudar a revitalizar teu cabelo. Como que eu passo? Tu pode passar direto nos fios ou na mão. Eu costumo passar um pouco na mão, daí eu espalho e vou fazendo assim. Então ele vai ajudar a hidratar o cabelo, vai diminuir um pouco o frizz e ainda vai perfumar. Tudo isso sem precisar lavar. Então ele é ótimo. Pega essa dica aí que essa dica é boa, hein? E a minha terceira dica é creme para pentear. Isso mesmo. Creme para pentear. Muitas vezes a gente fica muito preocupada no que a gente vai usar durante o banho, né? Pra deixar o cabelo bem lindo e acaba se esquecendo no que usar depois que a gente sai do banho, né? Então depois que eu lavo o cabelo, eu gosto de passar também um creme pra pentear. pra ele ajudar a dar mais uma definição ao cabelo, mais uma hidratada, além de perfumar. E o que eu gosto bastante é esse aqui de Love Buran Planet. Ele é da linha Open Repair. É super cheirosinho. E ele é indicado pra cabelos danificados. Então esse creminho aqui é ótimo porque ele ajuda a recuperar os fios dos danos, ele dá uma nutrida, né? Dá mais um brilho, deixa macio e também ajuda a desembaraçar. Então teu cabelo vai ficar desembaraçado, nutrido, com a saúde em dia e além de tudo isso vai ficar super perfumado. Porque essa linha aqui de Open Repair, meus amigos, tem um cheirinho que é maravilhoso. Então essas foram as minhas dicas e agora eu quero saber, vocês curtiram elas? Tem mais alguma dica pra me dar? Qual foi a tua preferida? Conta aqui nos comentários. Não esquece também de deixar um like aqui no vídeo, né? Porque quem sabe eu volte aí com mais dicas. O que vocês acham? Vocês querem? E eu quero lembrar vocês também que todos esses produtos que eu mostrei aqui durante o vídeo vocês encontram lá na lojinha de Altencer, legal, né? O link vai estar aqui no box de informações desse vídeo. Então por hoje eu fico aqui e eu espero muito que vocês tenham gostado da minha participação aqui no canal de Altencer, né? Deixa muito like, comentário aí e quem sabe eu volto, hein? Então um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!